Oi gente, tudo beleza? E olha só, esse item aqui é totalmente gratuito, eu vou estar mostrando pra vocês uma coisa muito legal que esse item faz e eu vou deixar o link dele, mano, tá? Na descrição e também num comentário fixado, tá? Aí basicamente, mano, o que é que isso aqui faz? Parece um chapéu muito louco aí, né, mano? Que chapéu é esse aqui, mano do céu! Aí você vai em obter, né? Eu vou deixar o linkzinho pra você, você só clica, vai lá e pega o seu item, tá? Mas eu vou te mostrar uma coisa sensacional que isso aqui faz, mano do céu, é muito legal, galera! Ele realmente ilumina caminhos, né? Olha só! Aí ele ficou assim, se pá, né, mano? Ficou bem, tipo, mano, ficou diferente assim, né? Não é que ficou feio, é que ficou diferente assim, não sou muito acostumada, mas basicamente eu acho que dá pra fazer uma skin bem legal com esse item aqui, até porque ele é totalmente gratuito, né? Mas ele faz uma coisa muito legal, bom, isso aqui é todas as coisinhas grátis, né? Todas não, algumas, né? Acho que tem mais, né? Aqui, mano, dá pra fazer um avatar bem legal, mano, parecer um avatar de Robux só com essas coisas, mano, se vocês estão ouvindo trovões, é porque tá caindo um temporal aqui, isso mesmo, mano, tá caindo um temporal aqui, tô até com medo, galera, meu Deus! Bom, basicamente, todas essas coisinhas aqui são grátis no Roblox, né? E tem bastante coisa legal, isso que é interessante, que é legal, né? Tem bastante coisinha aqui que até parece um avatar de Robux, assim, tem uns cabelinhos bem legais, se pá, né? Bom, galera, basicamente você deve estar se perguntando, assim, o que que aquele item faz que eu falei? E por que eu disse que ele ilumina caminhos? Bom, é porque ele tem um efeito, e eu vou tá mostrando o efeito dele pra vocês agora. Eu entrei aqui no Adoption pra ver como que ficava, e ele fica assim, galera do céu, fica um treco com vocês na sua cabeça, né? E fica muito legal, mano, de boa, fica muito legal, chama bastante atenção, né? Com um negócio desse na sua cabeça, não tem como você ficar desapercebido em lugar nenhum. Não use se você quer passar desapercebido, não use isso aqui na sua cabeça, né, mano? Só use se você quer chamar atenção. É bem bonito, mano, gostei bastante aí, né? Achei bem interessante aí. Então é isso, galera, pega aí o link na descrição e também no comentário fixado. Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus aí, e até o próximo vídeo. Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus aí, e até o próximo vídeo.